Oi galera! E aí, como é que vocês estão? Bem? Espero que sim. Bom, hoje na nossa live, como eu tinha avisado, eu tava fazendo a minha unha, por isso que eu tô olhando aqui conferindo se eu fiz um bom trabalho ou não. É o que deu pra fazer, né? Bom, falando um pouco pra vocês sobre o que vai ser essa live de hoje, como eu tinha falado antes nos meus stories, quem tá aqui deve ter escutado, né? E por isso está aqui. Eu tinha comentado com a Gabi, com todo mundo, menina, fica quieta aí! O povo que é casa grita, minha filha. Essa menina, esses meninos gritam demais. Eu tinha comentado que eu sempre aprendo sobre política, sempre que eu tenho alguma questão pra aprender, quando todo mundo ficou me cobrando pra me posicionar politicamente, eu aprendo muito com a Gabi. A Gabi é uma pessoa que sempre me ensinou. E toda vez que eu tenho alguma dúvida de política, etc., é pra ela que eu consulto, é com ela que eu converso. E ela sempre tira as minhas dúvidas, me esclarece. E aí, um dia desses, eu tava aí. Agora, na quarentena, mais ainda, eu tava aprendendo coisas com ela. E aí, eu falei assim, cara, por que a gente não transmite isso pras pessoas, não mostra isso pras pessoas, né? Isso que acontece entre eu e Gabi. E ela achou uma ótima ideia. Então, a gente vai transmitir pra vocês. Primeiro de tudo, antes que a galera comece a falar sobre a questão, eu me posicionar ou não me posicionar, gente, eu não deixei, porque eu vejo muitos comentários das pessoas falando assim, ai, quando foi na época das eleições, não falou, deixou de falar. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de me posicionar quando eu não tenho certeza do que eu tô falando. Quando eu não sei levar a conversa até o fim. Então, quando eu voltei, que eu tava num retiro espiritual na época, que eu voltei e vi que as pessoas estavam cobrando o meu posicionamento político, eu não ia me posicionar enquanto eu não soubesse do que eu tava fazendo, do que eu tava falando. Então, por isso, eu levei, sim, um pouco de tempo. Hoje em dia, que eu sei que existe essa necessidade, eu sempre tô aí me atualizando. agora na quarentena, sim, eu não, não é que eu resolvi me posicionar, eu tô mais ativa porque eu tô com tempo pra estudar. Então, todo dia eu pesquiso, todo dia eu estudo alguma coisa. Então, se eu tô com tempo, automaticamente eu me sinto mais capaz de opinar nos assuntos que eu tô estudando por mim mesma. E sobre os comentários que eu vejo, muitas vezes as pessoas quando eu me posiciono sobre alguma coisa, que falam, ai, é por causa do bolso dela, é por causa do interesse dela. Gente, eu não vou saber discutir sobre uma coisa que não é da minha realidade, né? Eu não consigo entrar e a discussão é sobre, não sei, sobre medicina. Eu não vou conseguir levar uma discussão a fundo porque não é o meu território. Agora, se eu parar, estudar, prestar atenção, etc., ir lá a fundo, aí eu vou conseguir. Mas, por enquanto, o que eu consigo são assuntos que eu já tô aqui conhecendo, me interar do meu dia a dia, que é da minha carreira, do meu trabalho ali, algumas esferas ao redor. Mas, enfim. Bom, então qual é a intenção da gente vir aqui falar e conversar pra vocês? É a gente fazer com que a galera entenda de política, pelo menos um pouco beabá, porque a gente sempre acha muito chato, eu achava muito chato, acho até hoje, né? Mas é necessário, porque a gente pode não gostar, mas aí quem gosta acaba tomando conta pra gente. Então, pelo menos o mínimo necessário a gente precisa saber pra gente saber como... Porque a gente que decide o futuro do nosso país, né? Então, como a gente vai decidir uma coisa se a gente não tem o conhecimento dessa coisa? O nosso país, ele já é... A nossa educação já é moldada de maneira que fica complicada a nossa compreensão. Então, acho importante a gente aprender. E hoje vai ser uma coisa bem beabá. Uma barata no quadro. Tem uma barata no quadro? Se tiver, deixa a barata. Eu não mato barata, não, gente. Não tenho medo de barata. Vamos procurar a Gabi. Gabi, se você já estiver aí... Tá aqui, ela aqui. Olá! Amiga! E aí? E aí? E aí? Eu já tenho várias coisas pra falar só dessa sua introdução. Eu já tava pensando. Porque eu sou nerd e eu faço resuminho, entendeu? Esse é o meu rolê. Oi, gente! Eu ainda fico meio com vergonha de ter tanta gente. Então, é verdade. Eu acho que isso é estranho. Mas tá. O que eu achei muito legal que você falou? Várias coisas. Posso já pontuar? Pode. Primeira coisa. Quando as pessoas te pressionam a se posicionar e te pressionaram. Eu tava com você. Eu lembro super disso. É muito engraçado como com esse movimento a gente afasta as pessoas que a gente quer trazer pra discussão política. Quando você pressiona alguém pra essa pessoa fazer algo que não deixa ela confortável ainda, porque ela não sabe muito daquele assunto, porque ela começou a se interar naquele momento, enfim, por N razões. Você afasta a pessoa do que você quer que ela faça. Não tá certo alguém se posicionar politicamente por pressão. As pessoas têm que se posicionar politicamente por convicção. Então, a gente decide como a gente vai exercer a nossa responsabilidade aqui como cidadão. Se a gente vai só lá votar, e o voto é secreto, você não precisa declarar em quem você tá votando. Se, de repente, você vai adotar uma postura mais ativa e usar a sua projeção pra contribuir pro debate político. Mas se você decide que você vai contribuir, eu acho super responsável a sua posição. Que é, pô, eu não sei muito desse assunto. Então, antes de eu falar pro tanto de gente que me segue, é melhor eu entender melhor. Eu acho que mais irresponsáveis são as pessoas que têm muita projeção, que têm muita gente que segue, e que acabam se posicionando sem nem saber direito o que aquilo significa. Entendeu? Então, acho que isso é pior. E as pessoas deveriam tomar cuidado pra não ficar batendo ali no outro, assim, sem saber exatamente o que acontece. É que eu sofri muito na época, né, gente? A Gabi foi a pessoa que me ensinou tudo pra que eu soubesse aí, né, quando todo mundo ficou pedindo, posta a hashtag ele não. Eu falei, cara, eu não posso postar uma coisa que eu não sei qual é o fundamento. E por mais que, ok, a pessoa viraliza um vídeo X, Y, Z, eu quero saber do que eu tô falando. Eu quero parar. Se alguém me perguntar, é por que você postou? Porque todo mundo me pergunta. Eu ia falar, ah, por que tá todo mundo postando? Não, eu queria parar e falar por causa disso, 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 disso. Só que você, como boa professora, me ensinou tudo bem, prático, de maneira prática. E tamo aí. Bom, eu separei várias perguntas. Deixa eu falar mais uma coisa? Fala. É muito legal. Outra coisa interessante é, as pessoas, no geral, quando você fala que você não sabe muito de política, tendem a ridicularizar o outro. E a verdade, gente, eu venho do direito, depois eu fui pro jornalismo, eu convivo com um monte de gente, meu marido é DJ, então convivo com os artistas. E a gente percebe muito, tem muita gente que finge que entende de política só porque tá com medo de passar carão. E isso é um super problema, porque se a gente não admite a nossa ignorância, a gente não consegue evoluir. E aí você tava falando assim, ah, política é chata, eu também acho chato, e às vezes é difícil de entender. E muitas vezes é difícil de entender, porque interessa pra quem tá no poder que seja difícil. Quanto menos a gente entender, mais eles conseguem nos manipular. Então, já que é a gente que vota, a gente não só não tem que ter vergonha de perguntar, mas o que é isso? O que é aquilo ali? Mas eu não sei o que é isso aqui. Como cobrar dos políticos que eles falem a nossa língua. Você quer meu voto, lindão? Então, miratinho aqui, você vai fazer essa justificativa do seu projeto de lei de um jeito que eu consiga entender. Porque se eu votar em você agora, depois eu acompanhar o seu trabalho, e ver que você tá produzindo uma coisa que eu não consigo dar acesso, porque você tá falando com um vocabulário que eu não entendo, eu não voto mais em você. Então, quando a gente que tem o poder do voto cobrar essas pessoas, nesse sentido até, da gente poder entender melhor, vai ficar mais fácil. Só que pra isso, a gente precisa todo mundo parar de fingir e tirar sarro do outro, porque eventualmente ele tira uma dúvida. E aí você fala assim, as pessoas me dizem, eu me posiciono só sobre aquilo que toca no meu bolso, etc. Claro que você vai falar sobre o que você entende. Eu comento política, mas eu sou advogada criminalista. Então, quando você me perguntar sobre coisas que não têm a ver com a minha área, muito provavelmente eu vou ter dúvidas também. E se você for pra minha área, eu vou saber muito mais, porque é isso que eu faço da vida. E aí eu até falei com você hoje mais cedo, né? Que o legal é, e eu quero fazer isso aqui, é a gente falar um pouco sobre os conceitos básicos e começar a entender porque as coisas são complexas, mas saber principalmente onde procurar. Porque aí a gente vai tornando mais fácil o adquirir conhecimentos. Beleza. Bom, eu tenho muita pergunta. Eu acho que a gente vai ter que ter algumas outras aulas pra eu continuar entendendo, porque assim, é muita pergunta. Pra galera entender o que a gente vai responder aqui hoje. O que é uma república federativa? O que é democracia? O que é o poder legislativo? O que é a Câmara dos Deputados? O que o deputado federal faz? O que o senador faz? O que é o impeachment? O que é direita? O que é esquerda? Dá pra não ser direita nem esquerda e ser alguma outra coisa sem ser um ou outro? Por que a Câmara pode ir contra o presidente? E muita coisa. Mas vamos lá. Vamos começar com a primeira, que é importante, né? O que é uma... Pera, pausei aqui pra... ... ... ... ... do sinal. Voltando? Voltou? Voltou. Vamos lá. O que são os três poderes? Tá. Os três poderes são o poder legislativo, que é o Congresso Nacional, e a gente tá falando agora em âmbito federal, né? Congresso Nacional. Se a gente for pro poder legislativo nos estados e nos municípios, a gente tem a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Vereadores. O poder executivo, que é no... Eu vou falar já mais fácil. No âmbito federal, o presidente da república, no estado, o governador do estado, e no município, o prefeito, e o poder judiciário, que aí é estruturado de uma outra maneira. A gente tem os tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, os tribunais dos estados e os tribunais regionais federais e os juízes. Mas deixa eu voltar, então, um pouco à pergunta. Para a gente entender um pouco isso, a gente precisa entender a história da república federativa, que é a questão de que a gente tem um governo republicano desde 1889, 15 de novembro, que é a data que a gente aprende na escola, e a gente tem um governo republicano, é uma república federativa. O que isso significa? Que a gente tem um poder central, que é o governo federal, a União, que é a junção dos estados-membros. Então, você tem um estado-nação, e você tem os estados-membros, que são os estados brasileiros. O nosso poder, ele tem um poder que é mais centralizado, que é esse poder do governo federal. Então, a gente sempre fala, olha, o Congresso Nacional e o presidente da república estão decidindo as questões para o país todo. E a gente tem as unidades estaduais e municipais que vão decidir as questões locais no âmbito do estado e no âmbito do município. Então, você tem um poder que é mais amplo e vários poderzinhos, entendeu? Que vão se desenvolvendo nesses âmbitos mais restritos, do estado e do município. Por isso, quando a gente fala em legislativo, executivo e judiciário, a gente pensa no legislativo, no executivo e no judiciário. O judiciário tem uma organização um pouco diferente, então vou deixar legislativo e executivo. nos espaços de poder. Então, se a gente estiver falando de governo federal, Brasil, tá? Então, a união dos estados-membros que formam o estado nacional, ou Brasil, a gente tem o congresso nacional como poder legislativo e a presidência da república como poder executivo. Então, o chefe do poder executivo é o presidente da república. Se a gente vai para o estado, o poder legislativo é a assembleia que é formada pelos deputados estaduais e o poder executivo é o governador. E no município, a gente tem a câmara dos vereadores e o poder executivo é o prefeito. Caraca, que confusão! Não é tão confuso. É o que eu falo. Já vou falar um negócio que é muito bom para a gente pensar. Quando a gente discute política, não adianta a gente querer simplificar demais porque as coisas não são tão simples. Muitas vezes as pessoas me pedem assim, amiga, tipo, ah, me fala um livro para eu entender política. Não é tão simples assim. É uma construção. É mais ou menos como se eu chegasse para você e falasse, Marita, fala aqui para mim como funciona, como que você faz para lançar um hit? Tem um monte de coisa que importa, não tem? Aí você vai começar a falar de uma coisa e isso vai te levar para outra coisa que vai te levar para outra coisa e você precisa ir dominando os conceitos. E por isso que eu sempre digo que é um processo. Vai ficando mais natural. Então, quando eu jogo esse monte de informação e esse é o grande problema da simplificação, por isso que é bom a gente ir conversando e eu acho que tirando essa impressão de que as pessoas são oráculos, de que para você entender política você precisa ter tudo decorado, por exemplo, a gente vai facilitando porque aí você vai aprendendo aos pouquinhos, vai dominando devagarinho. Vou te falar sobre os três poderes, por exemplo. Vamos pensar na história? Eu gosto muito de uma fala do ministro, ex-ministro Eros Grau no Supremo Tribunal Federal e num acórdão, estão aqui já dizendo, um acórdão é uma decisão colegiada dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma decisão colegiada é uma decisão conjunta de mais de um ministro. Quando é um ministro só decidindo, a gente fala que ela é monocrática. Uns termos dificílimos, mas é a verdade. Então, ele lá está decidindo no Supremo Tribunal Federal, ele fala assim, que em determinado momento da história, a gente passa de súditos a cidadãos. Porque a gente passa de uma condição de simples obediência a um poder que é monárquico, do rei absoluto, o rei enviado por Deus, que tinham o direito de governar, aquela coisa hereditária, tá? E a gente tinha só que obedecer para uma condição de protagonismo. Então, quando você fala que você ganha cidadania, você está ganhando protagonismo. Você tem o poder de escolher, de opinar, de pressionar, entendeu? Então, você ganha um espaço para se colocar, para cobrar o Estado. Aí, nessa época, surge a história de dividir os poderes. Por quê? Porque se a gente estava falando que o problema era o rei, que era o super todo poderoso, magnânimo, fantástico, o rei francês, Luiz XIV, o Estado sou eu, tudo sou eu, eu sou o dono dessa porcaria inteira, a gente precisa falar, opa, pera, olha o que parece aqui, pelo que a gente está vendo, se a pessoa sozinha tem muito poder, ela tende a abusar desse poder. Então, vamos tentar desenhar um negócio aqui para a gente dividir o poder e dividindo a gente conseguir assegurar que ninguém abuse. Então, a divisão dos poderes é um instrumento para a gente evitar que uma pessoa só concentre muito poder e que concentrando muito poder ela fique autoritária e ela faça coisas que não são do interesse das pessoas e do povo ali que num regime democrático é de onde emana esse poder dos representantes. De onde emana é de onde vem, tá? A gente é que dá o poder para eles governarem. Mas é mais ou menos isso. deixa eu ver se eu entendi assim. Vai. Eu posso perder vinho na live? Se você não estiver fazendo propaganda dele, pode. Não, não tem nada. Eu vou fazer assim. Então, vamos lá. Os três poderes. A gente pode dizer, eu vou pegar muito pelo que é do povo, porque você vem a coisa mais intelectual que sabe da história toda e eu venho a coisa mais ignorante que é o que eu tive acesso mesmo. Vamos lá. Trazendo de maneira prática para o povo entender aonde que entra o povo aí nessa história. Eu poderia dizer ou está errado, não sei. Na verdade, uma pergunta. O poder legislativo, executivo, judiciário. Cada um dos três tem um comando, vamos dizer assim, por exemplo, no legislativo estão os deputados e os... Sei lá o quê. Senadores. Aí os judiciários estão os senadores e o presidente. Whatever. Eu estou inventando, tá? E aí no... No executivo está o prefeito e não sei o quê. É mais ou menos isso? É. Mas então, eu vou separar de novo. No legislativo, vamos fazer legislativo. No âmbito federal, Brasil, estão os deputados federais e os senadores. Os deputados federais formam a Câmara dos Deputados e os senadores o Senado Federal. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal juntos são o Congresso Nacional. Então, este é o Poder Legislativo Federal. Entendi. Vamos para o Estado. As Assembleias Legislativas, onde estão os deputados estaduais, são o Poder Legislativo nos Estados. E a Câmara dos Vereadores, onde estão os vereadores? Ó, aí o Constituinte ajudou a gente. onde estão os vereadores? Estão lá no município. Não sei nem o que é Constituinte. O Constituinte é a Assembleia Nacional Constituinte, é o grupo de pessoas que fez a nossa Constituição, que é a regra maior. Tá. Tá, a carta magna. Ok, gente. Ok, entendi. Beleza? Vamos para o Poder Executivo. Poder Executivo, no âmbito federal, o chefe do Poder Executivo é o presidente da República. Peraí, volta aí rapidinho. Os vereadores estão onde, de novo? No município. Tá. No Rio de Janeiro. Município do Rio de Janeiro. Tá? Município do Rio de Janeiro, Câmara dos Vereadores. Estado do Rio de Janeiro, Assembleia Legislativa, Deputados Estaduais. Congresso Nacional, Câmara, Senado, lá no âmbito federal, Brasil. Foi? Uhum. Tá. Isso significa o quê? Que os vereadores vão exercer a função deles de legislativo que é a função típica, a função comum, a função, eu acho que principal, posso dizer, para ficar mais fácil, do legislativo é legislar, ou seja, fazer lei. Tá? Para a gente lembrar pelo nome. No município, que são os vereadores, os vereadores vão fazer leis para onde? Para o município. Nas Assembleias Legislativas, os deputados estaduais para o Estado. E quando a gente fala ali dos deputados federais e dos senadores, a gente está pensando no Brasil. Beleza? Mas existe isso de uma lei só funciona nesse Estado, uma lei que só funciona nesse município? Yes. Sim. Existe. Aliás, a gente tem um problema que outro dia a gente pode falar até em questão de tributo. Um dos problemas do nosso sistema tributário, por exemplo, é que o imposto sobre serviços, o ISS, é um imposto municipal. Todo mundo que presta serviço tem que pagar esse imposto. E cada município pode legislar sobre o seu imposto. Então a gente tem mais de 5 mil sobre serviços. Ah, isso sim. Viu? E aí muitas empresas colocam endereço em outros lugares para pagar diferente. Isso chama guerra fiscal. Então tá vendo? Esse é um poder do município e por isso que quando a gente fala de reforma tributária, que é uma discussão que está super atual no Brasil, a gente sempre diz que o investidor estrangeiro não vem para o Brasil porque o nosso sistema tributário é difícil. E aí, quando você tem um sistema tributário difícil, você precisa pagar alguém para conseguir te ajudar a entender aquela porcaria, né? porque é muita lei. E isso acontece porque a gente tem a possibilidade de cada município legislar sobre essa questão. E aí a gente tem município pra caramba. E aí a gente tem um monte de lei. E aí fica cada vez mais difícil de se entender. Exato. E onde o presidente entra nisso? Então, executivo. Vamos lá. Então a gente estava no legislativo. Eu estou achando uma... Eu gosto do meu... Você está vendo que eu faço um desenho aqui. Então o legislativo está aqui. Agora a gente vai para o executivo. No executivo, no âmbito federal, você tem o chefe do poder executivo, o presidente da república. Beleza? No âmbito estadual, é o governador do estado. E no âmbito municipal, é o prefeito. Entendi. Estes poderes, eles... Depois eu falo do judiciário, que o judiciário é o poder mais descolado dos três poderes. Embora no Brasil... A gente fala na teoria que o judiciário é o poder mais descolado, mas no Brasil ele se mistura bastante. Mas a gente fala já. Primeiro ficar nesse... Quem seriam? os ministérios? O judiciário? Não, os ministérios estão dentro do poder executivo. Porque os ministros são os ajudantes, são a equipe do presidente. Do mesmo jeito que você tem uma equipe para te ajudar, o presidente tem a equipe para ajudar ele. Ó, Paulo Guedes, eu não entendo nada de economia. Então você me ajuda aqui por gentileza, que aí a gente vai conversar. Ó, fulaninho, eu não entendo nada... Enfim, os ministros... Oi, Sérgio Moro. Sérgio Moro já saiu, mas queria muito você aqui para me ensinar sobre justiça e segurança pública. Vem aqui, me ajuda. Tanto que o Bolsonaro, na campanha dele, falava muito sobre nomear técnicos. Ele dizia, olha, eu não sei sobre todos os assuntos, mas eu vou nomear uma equipe técnica e essa equipe técnica vai me ajudar. Então os ministros estão aqui, tá? Então a gente tem legislativo, já falamos, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara dos Vereadores. Executivo, Presidente da República, Governador, Prefeito Municipal. Em cada um dos seus âmbitos, em cada um dos andares aqui dessa prateleira, Federal, Estadual, Municipal, esses poderes interagem. Por que eu estou falando que eles interagem? Porque vamos lá. Vou ficar no Federal, tá? Que é o mais amplo. No Congresso Nacional, o Congresso Nacional legisla. Então ele vai criar uma lei. Certo? Aí foi lá, o procedimento, uma lei, votou, tá tudo certo, aprovou a lei. Com todo o procedimento. E aí é muito legal falar disso, todo o procedimento para aprovação das leis, lei ordinária, lei complementar, tá tudo no site da Câmara, do Senado, do Congresso Nacional. Só ir lá, é bem facinho, depois eu posso fazer até uns stories de, sabe? Clica aqui, clica ali, e aí eu posto. Então, a lei sai do Congresso, ela vai para o Presidente da República, para o Presidente da República sancionar, falar, basicamente, hum, sim, concordo, essa lei é boa. Então vocês podem, pode, pode valer, vou sancionar essa lei. Mas, o Presidente da República pode falar o seguinte, não, essa lei tem problemas. Ou problemas políticos, ou problemas jurídicos. Então, ou o Presidente vai falar, não, olha, essa lei politicamente não é boa, essa lei juridicamente vai contra a Constituição. se ele achar que a lei tem algum problema e que ela não deve começar a valer do jeito que o Congresso falou que devia, ele pode vetar a lei. Então, ele pode falar, olha, essa lei tem 20 artigos, eu achei 19 artigos muito bons, mas o 18º é horrível. Então, eu vou vetar. E aí, olha só, a gente tem uma lei que veio do Poder Legislativo, tá com o Poder Executivo. O Poder Executivo falou, não, senhor. Então, o Poder Executivo tá, eu não tô usando termos técnicos, tá, gente? É pra vocês entenderem. Invalidando uma decisão do Poder Legislativo. Beleza? Só que, só que, o Congresso Nacional, depois, numa sessão conjunta, ou seja, Câmara e Senado, pode derrubar o veto do presidente. Isso aconteceu recentemente no Brasil. É assim, eu e você, eu sou o Congresso, você é o presidente. Eu falo, Anitta, tá aqui minha lei. Tó. Aí, você pega a minha lei e fala, muito bem, Gabriela, mas eu discordo de dois artigos, então, eu vou vetá-los, eles não vão valer. E aí, volta pra mim, eu falo, pois é, Anitta, mas eu sou o Congresso Nacional, eu posso derrubar o seu veto e a lei vai valer? Sim. E como que funciona isso? O Congresso, que é formado por todos esses que você já tinha falado? É, deputados e senadores. O Congresso é a união da Câmara dos Deputados, que é a Casa do Povo, deputados federais, é, a Casa do Povo, tem 513 membros, então, quer que eu explique um pouco da Câmara? Ou ainda não? Tá. Câmara dos Deputados, são 513 deputados federais. Os deputados federais, eles são divididos por estados de acordo com o tamanho da população do estado. E eles variam entre 8 e 70. Então, o estado que tem menos deputados federais, na Câmara dos Deputados, tem 8, e o estado que tem mais, que é São Paulo, tem 70. Por quê? Porque a minha população é maior, então, eu tenho mais gente para ser representada lá, e eu tenho interesses diversos que precisam estar lá na Câmara. Então, 513 membros. O Senado Federal, ele é a Casa dos Estados. Cada estado tem 3 representantes. Então, é o mesmo número para todos. Tá? E o mandato da Câmara dos Deputados do Senado é diferente, mas acho que é muita informação, a gente pode ir aos poucos, porque senão, daqui a pouco, a galera está bugada aí. Então, como funcionaria, por exemplo, para o Congresso decidir vetar o veto, né? Barrar o veto. Esses deputados, senadores, juntos, fariam o quê? Uma votação? Exato. Uma votação. É. E aí, ganhando a maioria... Isso. com o número de deputados necessários, de deputados e senadores necessários, numa sessão conjunta, então, Câmara e Senado juntos, certo? Eles podem derrubar o veto do Presidente da República. Eu vou lembrar, talvez você não lembre, mas talvez muita gente que está assistindo lembre. É por isso que é importante que no poder em geral existe, e normalmente acontece isso, de você votar na bandeira, no partido, para que tenham mais pessoas favoráveis, para que o presidente governe com mais facilidade. Se ele tiver mais gente que pense em ir lá e parecido, que tem a mesma bandeira política, que eles vão acabar tendo ideias parecidas e vai ficar mais fácil do presidente governar. E se não tiver tantas ideias parecidas, fica mais difícil dele governar. É isso. No Brasil, no geral, é difícil do presidente governar, porque pelo nosso sistema eleitoral, a gente, vamos lá, a gente é um país muito grande e muito diverso em todos os aspectos, economicamente, culturalmente, a gente tem muitas diferenças. Então, o nosso Congresso Nacional, que representa o povo, é um Congresso muito fragmentado, muito dividido. a gente tem algumas bancadas que são maiores, mas a gente não tem um Congresso, por exemplo, dividido entre a Anitta, o grupo da Anitta e o grupo da Gabriela, dois grandes grupos. A gente tem uns grupos maiores e vários grupinhos. Então, está tudo dividido. Por isso, é muito difícil que o presidente se eleja e tenha no Congresso o número de pessoas necessárias num grupão para ele poder governar. Por isso que a gente fala que no Brasil funciona o presidencialismo, ele precisa juntar os grupos para garantir um número de deputados e senadores que façam com que ele consiga governar. Nossa, que inferno! Então, mais ou menos... Mas isso agora está salvando a gente nesse momento, né? O quê? Isso agora, então, está salvando a gente nesse momento. Então, todo desenho político, ele vai ter prós e contras. Todos. a gente pode, conforme a gente vai se aprimorando, vai entendendo mais sobre eles, a gente pode ver quais são os defeitos e como a gente poderia solucionar. Então, o que o presidente faz? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo de agora, que a gente está vivendo. O presidente é contra o distanciamento social, porém, alguns governadores são a favor, então, acaba que... Então, o que o presidente... No que ele manda, ele consegue mandar? Olha, a partir de agora vai ser isso aqui. O que ele consegue fazer? O que ele tem poder para fazer? Ninguém tem poder para falar, olha, a partir de agora é isso aqui. Tudo é mitigado, até porque a gente tem um poder judiciário que a gente não falou. Teve uma decisão sobre isso no Supremo Tribunal Federal. Então, eu vou entrar no Supremo Tribunal Federal um pouco. A Constituição Federal vai falar o que é competência da União, o que é competência dos Estados e o que é competência dos municípios. Então, lá no livrinho, na Constituição Federal, está a regra. A União vai falar exclusivamente sobre X assuntos, o Estado sobre X assuntos e o município sobre X assuntos. E alguns assuntos, acho que é o artigo 23, espera aí, 23. Alguns assuntos são de competência concorrente. Ou seja, todo mundo manda um pouco. Então, o governo federal pode falar sobre saúde, assim como o Estado pode falar sobre saúde, assim como o município pode falar sobre saúde. Então, todo mundo tem uma competência que concorre nessas questões. qual o grande problema que a gente está vendo agora em relação ao isolamento social? Que não existe um confronto de planos, tá? Existe um plano que é o dos governadores dos Estados, e aqui eu estou sendo generalista, mas só para a gente entender o conflito, e o governo federal ele não tem plano, ele só tem fala. porque o Ministério da Saúde, até ontem, que era o ministro Mandetta, né, que todo mundo deve lembrar, concordava com o isolamento. Então, embora o presidente estivesse falando assim, não, isolamento não precisa, o ministro da Saúde, que é o cara que ajuda ele no campo técnico, estava falando, precisa sim. Então, percebe que é uma discordância aparente? Uma coisa muito importante em política, muito, e eu falo, olha, eu falo muito disso, acho que os últimos três vídeos no meu canal no YouTube eu só falo disso, é a gente aprender a distinguir o que é discurso e o que é a prática. Uma coisa... O que você está querendo dizer é que quem defende o isolamento está apresentando medidas do que deveria ser feito, um plano, olha, a gente se isola e aí vai, faz XYZ. E aí, no caso, o presidente que defende a não necessidade do isolamento, ele fala nas suas entrevistas, mas de maneira prática ele não apresentou um plano, olha, gente, não vamos fazer isso e aí, quando o hospital ficar lotado, aí a gente vai agir dessa forma, dessa, dessa e dessa. Não existe esse plano, não existe essa forma de como seguir esse manual. Porque assim, a gente pode... Então tá bom, então olha, eu tenho uma competência que concorre com o Estado. Eu acho que o governador está errado e que a gestão, a condução da política de saúde deveria ser outra. Tá bom, qual? Né? Porque senão a gente fica sem nenhuma. Vamos pensar o seguinte, já que eu vou falar do Rio, porque você tá no Rio. Se o governador do Rio, o Wilson Witzel, que eu lembro uma vez que eu tava no debate falando, é porque você é partidário, eu falava, gente, já critiquei tanto essas pessoas. Mas enfim, o Wilson Witzel falou assim, tem que fazer X, tá? Mas a gente pelo menos tem um X aqui. Aí o presidente da república diz, o Wilson Witzel tá errado. Então tá bom, então não vamos fazer o que ele mandou, vamos fazer o quê? Entendi. Qual é a alternativa, proposta, dita? Tá, e aí vamos supor que o presidente tivesse essa proposta, né? Vamos supor que ele tivesse na cabeça, olha, então não tem que ter o isolamento social porque vai acabar com a economia, então vamos fazer assim, vamos agir normal e aí se os hospitais ficarem superlotados, vamos fazer XYZ ou então vamos cagar pra quem morreu e vamos, sabe, vamos fazer isso. Então se ele apresenta esse plano, tá? Ele escreveu esse plano, apresentou. O que aconteceria com esse plano? Ele iria pra voto? Ele como... O que que aconteceu? Então, depende de como esse plano é apresentado. Mas de qualquer maneira, tudo aquilo que faz qualquer líder do poder executivo pode ter um controle posterior. Então assim, se ele quisesse fazer isso por meio de uma medida provisória, por exemplo, ele falou em decreto, mas um decreto é só pra regulamentar uma lei que já existe. Então se tem uma lei, você vai falar como que deve ser cumprida essa lei, é um regulamento. Vamos supor que ele fosse fazer por meio de medida provisória, que é um instrumento que o poder executivo tem pra poder regular uma situação... O governo federal fez muito isso nas relações trabalhistas, medidas provisórias, por exemplo. A medida provisória, ela é um instrumento do poder executivo, presidente ali, pra poder regular uma situação relevante, importante e urgente que não dá pra esperar o trâmite do Congresso. Então, putz, apareceu um negócio aqui, precisa ser pau na máquina. Aí eu edito uma medida provisória, porque a medida provisória, ela tem validade instantânea. Só que ela tem prazo. Por quê? Se eu falasse que o presidente da República pode fazer medida provisória e ela vai virar lei sem controle nenhum, eu estaria dando muito poder pro presidente. E lembra que eu falei da divisão dos poderes? O interesse do nosso desenho institucional, quando a gente fala de desenho institucional, é esse desenho de instituições, como a gente se organiza. É pra libertar o poder. Então, o presidente pode regular aquela situação, mas depois isso vai ter que, pra virar lei, passar pelo Congresso. Então, a medida provisória poderia valer por 60, mas 60 dias. Além desse controle do Congresso, todos os atos de todo mundo, do Congresso, do Poder Executivo, então do Legislativo, do Executivo, meu e seu, geral, podem ser controlados pelo Poder Judiciário, que é o outro poder que a gente não falou. Que basicamente são os caras que estão lá pra falar Amigo, isso é contra a lei. Então, assim, se você... Seria o Supremo Tribunal? Isso. Se a gente estiver falando da Presidência da República, sim. Mas o Poder Judiciário, ele tem, então, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça com o Tribunal Superior. Às vezes, ele tem uma função diferente do Supremo. Às vezes, ele é uma jurisdição anterior. E aí, baixando os tribunais dos estados e os tribunais eleitorais, militares, enfim, mas se falar só da jurisdição normal e os juízes. São as instâncias do Poder Judiciário. Vou falar do criminal. Vai. Primeira instância é o juiz e a vara criminal. Juiz, fulano de tal, da segunda vara criminal. Isso é a primeira instância. Na segunda instância, você tem o desembargador. O desembargador está no tribunal ou no tribunal de justiça ou no tribunal regional federal que tem a justiça estadual e a justiça federal. E aí, quando você sobe, você tem o Superior Tribunal de Justiça que vai falar das leis federais. Isso tudo é bem técnico, tá, gente? Mas só para ter uma ideia. Não, mas está dando para entender. o Supremo Tribunal Federal que é o guardião da Constituição. Tadã! Os últimos juízes. A nossa grande corte constitucional. E aí, se o presidente da República, por exemplo, praticar um ato que ele pode praticar, por exemplo, vou falar um tema atual. se o presidente da República tem o poder, a prerrogativa, o direito de nomear o diretor-geral da Polícia Federal. É direito dele. Ele pode escolher quem ele quiser. Só que todos os atos administrativos, todos os atos praticados pelas pessoas que integram a administração pública, né? O presidente da República, querendo ou não, tá administrando ali aquele rolê dele, né? A gestão do Brasil. Ele é um administrador. Isso é muito legal também, tá, gente? O presidente da República não é a presidência da República. Assim como o ministro do Supremo não é o Supremo. Assim como o deputado não é o Parlamento. Eu sempre faço questão de dizer que as instituições devem ser maiores que as pessoas que as ocupam. Porque o presidente da República, ele senta na presidência da República por um tempinho, tá? Ele sai e a presidência da República segue lá como instituição. Então, a cadeira é maior do que quem senta na cadeira. Deu pra entender um pouco? E essa pessoa, quando ela senta na cadeira, pra ela exercer os poderes que ela tem, como a pessoa que senta na cadeira, ela precisa seguir algumas regras da Constituição. Então, você vai ter os princípios que regem os atos administrativos no artigo 37 da Constituição Federal. Moralidade, impessoalidade, enfim, eficiência. E aí, se o presidente da República faz alguma coisa que está em desacordo com o que diz a Constituição Federal, o que o Supremo pode fazer? Creu. Está errado, não vai poder. E aí, você percebe como um poder vai controlando o outro? Essa é a divisão dos poderes e esse é o sistema de freios e contrapesos. Se um poder exagera, o outro contém. É desse jeito que a gente evita que alguém tenha poder demais e possa se, enfim, extrapolar o que a gente quer. Então, a gente pode dizer, então, que vamos trazer para um exemplo atual nessa questão do coronavírus é como se a gente não estivesse sendo administrado pelo presidente, porque como ele não apresentou nenhuma medida, quem está administrando são os governadores, os prefeitos e etc. E aqui eu vou falar uma coisa para você. Faz todo sentido que seja assim. O grande problema é o discurso, porque vamos lá. Se a gente precisar, eu estou na minha casa, você está na sua, tá? Se a gente precisar decidir a rotina da sua casa, quem vai ser melhor para decidir? Eu ou você? Sim, porque você está na sua casa. Você está próxima dos problemas que acontecem. Você está vivendo essa realidade. Quem é melhor para decidir sobre o Rio de Janeiro? O presidente da república ou o governador do Rio de Janeiro? Sim, governador. Essa é, esse, na verdade, essa é a justificativa da descentralização do poder. Então, vamos pensar. Um poder centralizado é um poder concentrado no governo federal, no presidente. Um poder descentralizado, que é a característica da nossa república federativa, onde os estados-membros têm autonomia, é um poder que se divide entre os estados da federação, justamente para que os chefes do poder executivo dos estados da federação, que estão lá na lida do dia a dia, que conhecem o seu estado, possam propor soluções mais adequadas para os seus estados. Quando o presidente ou o ministro da saúde dizem, o Brasil é um país muito grande, ele tem realidades diferentes. uma medida que funciona para São Paulo não funciona para o Amazonas. É verdade. Por isso que a gente precisa que os políticos desses estados decidam as questões relativas aos seus estados. Qual que é o grande problema? O problema é que a gente precisaria de uma condução do governo federal. Então, olha, o governo federal tem os seus ministérios, tá? Uma superestrutura, muito legal, com legitimidade, eleito democraticamente o presidente da república que nomeou ali a sua equipe de ministros. Esses ministros deveriam apresentar para o povo brasileiro que confiou nessa gestão presidencial uma resposta de enfrentamento. A posição do Brasil no enfrentamento dessa questão é essa. E isso orientaria a ação dos estados que poderiam ter diferenças pontuais a depender da sua realidade prática, mas que teriam na presidência da república um norte, um guia. Só que, e aqui eu vou falar de estratégias políticas, toda vez que você assume a liderança, você assume responsabilidade. Você sabe muito bem, né? Quando você conduziu a sua carreira por tantos e tantos anos, na hora que dava errado, você podia botar a culpa em quem? Ninguém. A culpa é só minha sempre. Então, se você assume o problema... Não importa quando tiver terem errado, a culpa é sempre minha. Vou te falar, então, que você vai achar bem fácil. Na sua carreira, e você como sua empresária, você é o governo federal. Da sua carreira, você é o presidente da república. Você tem uma equipe? Cada um cuida da sua área ali de especialidade. Mas você é o norte. Vamos supor que apareceu um xabu que você não estava esperando, assim. Muito puto... Eu acho que vai dar uma... Eu não posso... Não sei se... Eu não sei se posso falar palavrão na live. Vai dar um problema enorme. E aí você fala... Acho que isso vai dar ruim. Você tem duas opções. Ou você toma a frente e se der errado, é o de quem que está na reta? É o meu? Ou você chega para a sua equipe e fala... Queridos! Resolvam esse grande problema! E aí, se der errado, você vai poder fazer o quê? Eu vou poder falar que a culpa é deles, mas eu vou ser responsabilizada ainda assim. Então. Mas eu posso... Eu tenho argumento de dizer que não... Que não fui eu. Entendi. Se minha equipe fosse pública como... Como no governo... É público... É. É, mas aí querendo ou não, você colocando a culpa numa pessoa que você nomeou, você que... Então, mas não é a pessoa que você nomeou. Porque no teu caso, você escolheu a sua equipe, mas no caso do presidente da República, ele não escolheu os governadores. Ele escolheu os ministérios, né? Os ministérios. Mas os ministérios... Os ministérios deles são como se fossem você, na nossa analogia. A gente tem que pensar nos governadores. Então, é... O que que fica muito fácil? Eu falo... Ah! Tá, os governadores estão fazendo tudo errado. Tá legal, mas... E aí? Tanto que é essa postura que quando você pergunta sobre o recorde de mortes, o que que responde o presidente da República? E daí? O que que eu vou fazer? Como assim? Eu tenho outra pergunta técnica. É... O que faz exatamente... Porque ficou bem claro o papel, né? Dos deputados, dos vereadores. mas o que faz... O que... Tá, primeiro. Por que se o vereador, ele faz as leis para o município... Alô, alô. Desculpa. Desculpa. Se o... Se o... Se o vereador, ele faz as leis para o município, assim como o deputado estadual para o estado, se eu entendi certo, por que, então, não seria um deputado municipal? Só porque é o nome. Mas seria isso, então? É. Ele é o poder legislativo municipal. Ah, tá. E a outra coisa... Não sei se existe uma razão histórica para o vereador chamar vereador, tá, galera? Mas assim... Tá, elas por elas. De repente, chega um historiador aqui e fala, não, na verdade, a princesa... Vamos ativar aqui, que se alguém... Se alguém tiver aí essa histórica, já fala aqui para a gente. Eu queria saber exatamente, que não ficou claro para mim, a função do senador. Então, o Senado Federal, ele é, em princípio, um local de revisão. Quando o projeto de lei vem do Poder Executivo, o presidente da República, ele vai, passa primeiro pela Câmara e depois ele passa pelo Senado. Então, o Senado faz ali um controle um pouco mais apurado, tá? Passou por um, vai para o outro. Aí, se ele fizer uma modificação, tem que voltar e tal. E o Senado, ele tem outras funções. Então, por exemplo, o presidente do Senado, ele não só decide a pauta do Senado, o que vai ser votado no Senado, mas ele é o presidente do Congresso Nacional. Então, ele decide a pauta também do Congresso, das sessões conjuntas. Então, por exemplo, quando o Congresso Nacional exerce uma função dele, que é uma função de fiscalização, ele legisla, mas ele também fiscaliza o Poder Executivo, o presidente, nas questões orçamentárias, de gastar dinheiro. Quando vai decidir sobre o gasto de dinheiro, a questão orçamentária, isso tem que ser no Congresso Nacional. E aí, o presidente do Senado Federal é que vai presidir essa sessão, que vai decidir essas coisas. Outra coisa muito importante, que pode levar para um outro tema, é que o Senado Federal é quem decide o mérito de um processo de impeachment. Então, é o Senado Federal quem decide se um presidente vai ser empichado ou não. E quem entra com esse pedido, por exemplo? Qualquer pessoa pode entrar. Até você. Não, até você. Só apresentar lá na Câmara. O processo de impeachment Quando ele é levado a sério? Quando ele passa para a etapa de aí ser votado? Aí você chegou numa outra questão política muito boa, que é todo mundo, qualquer pessoa pode pedir o impedimento, porque o impeachment é o impedimento, o impedimento de um presidente, tá? Então, vamos usar aqui o presidente. Aí você vai ter que protocolar esse pedido na Câmara dos Deputados e o presidente da Câmara vai ter que achar que essa denúncia vale a pena ali ser líder em plenário, que é todo mundo junto ali, para depois ela ser votada. Esse é um grande poder que tem o presidente da Câmara. Porque ele vai decidir se ele faz andar o processo de impeachment ou não. Quem é o presidente da Câmara? Quem decide o presidente da Câmara? A própria Câmara. Hoje, no Brasil, é o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Quem decide quem é o presidente da Câmara é a própria Câmara dos Deputados em votação interna. Todo ano, a cada dois, a cada quatro? Mandato dos Deputados é de quatro anos. Então, agora, eleição em 2018, 2019, elege o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele tem mandato de dois anos, agora em 2021 a gente vai eleger outro presidente da Câmara, porque ele não pode ser reeleito. Na Câmara não tem reeleição. Então, é dentro da própria Câmara. E aí, ele controla a pauta, quer dizer, controla o que vai ser votado na Câmara e ele é a terceira pessoa na linha sucessória da presidência da República. Então, se faltar o presidente, assumir o vice, se faltar o vice, assumir o presidente da Câmara. Nossa, ficou. Entendi. E aí, o processo de impeachment tem que passar pela Câmara por dois terços dos deputados. então de 513 precisa de 342. Estou lembrando esse número de cabeça. Se eu errar, me perdoem, mas são dois terços. E aí, se ela passar da Câmara, ela vai para o Senado. Então, a Câmara faz um juízo de admissibilidade. Olha, realmente, devemos analisar melhor essa questão do crime de responsabilidade. E aí, vai para o Senado e o Senado é que vai votar se o presidente da República deve ser ou não condenado por crime de responsabilidade. Quando o Senado faz a primeira votação da admissibilidade do presidente, já é afastado das funções e depois ele pode ser empichado. Lembra do... Vocês não vão lembrar, mas Eduardo Cunha era presidente da Câmara, ele brigou com a Dilma, aí ele dá andamento ao processo de impeachment quando ele diz Deus tenha misericórdia dessa nação. Xablau. Aí começou a rolar o negócio. E o processo de impeachment, como... E olha de novo o mix aí dos poderes. O presidente da República é que o poder executivo pode ser afastado do cargo por uma decisão do Congresso Nacional, Câmara e Senado. E por que é uma decisão do Congresso Nacional? É o que a gente fala que é uma decisão política. Outra coisa que eu falei muito. Por que você acha que os pedidos de impeachment tem vários já na Câmara contra o presidente Jair Bolsonaro? por que você acha que eles não mandam? Gravei um vídeo falando só disso no YouTube. Porque ele tem apoio popular. Então os deputados que estão lá na Câmara estão pensando ele tem apoio popular. Então se eu fizer andar um pedido de impeachment contra esse presidente que ainda tem 30% do eleitorado eu posso me lascar. Então o grande problema é que as pessoas que estão no cargo que elas estão elas não estão preocupadas no que é melhor para o país e sim na sua reeleição em continuar ali Mais ou menos. Em grande maioria. Porque a gente tem que tomar muito cuidado porque toda vez que a gente fala do que é melhor para o país a gente está partindo da ideia do que é melhor para o país na nossa opinião. Na nossa opinião, sim. Então por aqui que eu falo isso? Eu concordo com você. Eu quero dizer assim sempre vai pesar mais o que vai me fazer continuar neste cargo e continuar tendo meu emprego do que o que eu acho melhor o que eu acho que é melhor para o país. Então não necessariamente porque o juízo político ele tem outras questões. Vou dar um exemplo. O presidente hoje o discurso dele é ninguém me deixa governar. Se eu começo um processo de impeachment e o impeachment não passa a gente está legitimando o discurso dele. Você fortaleceu ele. Então o cálculo político ele é muito delicado. Lá nos Estados Unidos o partido lá é bem dividido em dois. Democratas e republicanos. O partido do Trump Qual a diferença? Do ser bem dividido em dois? Não, qual a diferença dos democratas e dos democratas? É que aí a gente vai ter que explicar tipo a questão dos liberalismos dos Estados Unidos. É muito diferente. O burro republicano é mais conservador, o democrata é mais progressista. Estou fazendo aqui uma super simplificação, tá gente? Bem de boas. mas o Trump é republicano e ali você tem os democratas. Os democratas são maioria na Câmara, se eu bem me lembro aqui agora, mas conseguiu passar o impeachment na Câmara e eles são minoria no Senado. Quando falaram nós vamos empichar o Trump pelaquele problema com a Ucrânia que ele ligou pro cara condicionou ajuda não sei o que depois a gente pode falar até disso no outro dia o Trump falou ah, ridículo tarará, tarará vocês estão querendo me derrubar vocês nunca se conformaram com a minha eleição mesmo no discurso do Bolsonaro aqui, tá? Passou na Câmara mas não passou no Senado. Quando o Trump consegue derrubar o pedido de impeachment no Senado o que ele faz? E ele legitima o discurso dele vocês não querem me deixar governar porque vocês não souberam perder. Só que no cenário norte-americano a gente teve aí o coronavírus no ano eleitoral a gente tem eleição esse ano nos Estados Unidos então a coisa vai mudar um pouco outro dia a gente pode discutir sobre eu também gravei um vídeo eu tô falando um monte do vídeo na mesa que eu tô agora amiga, eu gravo vídeo todo dia é uma coisa louca Eu tô vendo Eu gravei um outro vídeo falando do Trump porque o Trump fica culpando a China e culpando a Organização Mundial de Saúde porque ele precisa achar alguém pra julgar a culpa galera entendeu? Assumir sabe aquela história de a culpa é minha bota ela em quem eu quiser? É isso somos todos humanos E filho feio não tem pai tem isso também O que? Filho feio não tem pai Exato Então quando quando a coisa dá certo quando a coisa dá certo a gente fala nossa, eu que fiz eu que orientei todo esse plano maravilhoso de gestão pública essa coisa incrível esse grande projeto agora quando dá errado você fala foram os governadores foi a China foi a OMS foi a Anitta Anitta que não se posicionou Qual o problema do Brasil? O problema do Brasil é o silêncio da Anitta Você precisa achar alguém pra jogar a culpa entendeu? Senão é muito difícil Entendi Eu reservei pra um próximo dia se você topar eu queria muito a explicação do que é a esquerda do que é a direita porque todo mundo fala que eu sou de um lado e depois fala que eu sou do outro e eu não sei Posso te contar o segredo, amiga? É porque ninguém sabe direito o que tá falando E aí eu fico assim eu sou um outro eu não sei dizer Até eu família É igual comigo Eu não queria ser nenhum dos dois que é só pra eu não ter que entender eu queria ser outra coisa posso criar outra coisa pra eu ser eu queria criar outra Eu sou eu Eu sou eu, Brasil Mas aí eu vou te falar eu sempre que eu dou eu sempre que dou entrevista eu digo isso e muita gente me critica por causa disso Eu falo se eu me colocar um rótulo a pessoa vai ler esse rótulo com a lente dela Então qual que é o problema? Eu falo que é um problema de referencial teórico Se eu falar taça todo mundo vai visualizar isso aqui Certo? Agora se eu falar drosófila melanogaster Sei nem o que que é isso que você tá falando Pois é a mosquinha da banana Mas ninguém sabe o que é a drosófila melanogaster Por que que tu sabe essa merda, Gabriela? Porque a minha mãe sabia não sei Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça Bom, mas enfim Vocês que estão conhecendo agora entendam que essa pessoa sai com as pérolas do nada Do nada As pessoas Se eu falar drosófila Vamos pensar outra coisa Sei lá Ai gente, eu não sei Pitaia Todo mundo sabe o que é pitaia? Sim Talvez não Talvez não, né? Talvez nem todo mundo sabe o que é pitaia As pessoas imaginam coisas diferentes E aí o que eu tô querendo dizer é Você fala A E a pessoa a partir do seu A entende outra coisa Este é o grande problema dos conceitos esquerdo e direita no Brasil Porque embora existam pessoas que dominem e tenham um referencial teórico pra decidir sobre isso Muita gente tá falando sem nem saber do que tá falando Então eu falar pra você assim Sei lá Se eu falasse pra você Eu sou de esquerda algumas pessoas chegariam e falaria Ah, assassina Stalinista Comunista Você fala Não, pera Calma Não Ai é Eu também queria Além dessa aula de esquerda direita também queria do comunismo porque muita gente fala isso Eu acho que assim O grande problema é que na escola quando eu fui aprender tudo isso era tudo tão chato tão carregado e era tão difícil de eu conseguir ver essa realidade como a gente tá aqui Você tá explicando a gente tá colocando exemplos no dia a dia exemplos em coisas que a gente consegue pau pau então visualizar de maneira mais didática e fácil Quando a gente vai quando a gente tá na escola é tudo tão longe do que a gente pode mentalizar principalmente a gente sendo criança adolescente whatever que a gente seja é tão difícil da gente ter perto um exemplo assim que a gente não aquela fórmula eu não entendo vou decorar vou fazer prova Amiga isso é estratégia de dominação vou te falar do seu mercado quanto menos pessoas entenderem do seu mercado Sim Funciona igual pra tudo A gestão do conhecimento como exercício de poder é algo muito significativo Quando eu saio da academia por exemplo da advocacia e eu venho aqui falar com você e eu falo fazendo piada e eu falo da drosófila melalogácea não acho que não tem um monte de gente falando Ai que absurdo Ela devia estar falando os termos técnicos Mas eu não acredito nisso O meu produtor que trabalha comigo um cara genial mãozinha comentou aqui Anitta na escola nós não víamos a utilidade disso então acho que falta muitas pessoas porque quando eu falei nos meus stories as pessoas vieram muita gente veio muita gente falar Ai eu quero assistir eu quero assistir quando vai ser que horas vai ser todo mundo até o pessoal que está aqui em casa mesmo eu estou mandando mensagem para trazer o carregador para o celular para desligar e apagar a live ela nem vê porque ela está olhando a live porque eu expliquei que gente a gente está passando por um problema tão horrível no nosso país está tudo tão triste que a gente precisa entender para a gente conseguir tomar uma decisão de quem vai governar como a gente saber como cobrar e a gente precisa não ter vergonha o que eu quero dizer é você já falou eu vim de uma realidade diferente então eu vou eu falar aqui eu que sou comentarista de política que as pessoas estão me ouvindo falar de política eu não sabia de política até ser adulta eu estudei numa escola que também não me ensinou isso eu li sozinha algumas coisas eu aprendo todos os dias eu tenho dúvidas ainda hoje ter dúvida não me faz uma pessoa pior perguntar não me faz uma pessoa pior ninguém é um oráculo uma pessoa que se coloca para você como um oráculo ela está mentindo não existe isso hoje antes de eu fazer a live eu tenho um arquivo galera de 35 páginas é gente para que vocês eita para que vocês para que vocês saibam gente antes da gente fazer essa live quando a gente combinou de fazer a live porque a gente decidiu para que vocês entendam também a Gabi e eu a gente é amiga porque a gente tem pensamentos muito parecidos do que nos move e ela decidiu fazer tudo isso de ir para a TV e etc para passar adiante os conhecimentos dela não é que ela acordou e falou eu queria ser famosa e não sei o que ela nunca foi essa pessoa ela só queria passar as coisas adiante da maneira que ela passa para mim por exemplo me ajudou mudou muito minha vida e antes da gente fazer essa live a gente debateu o que seria perguntado o que seria falado para que ela conseguisse explicar para ela se preparar para explicar para a gente de maneira fácil de maneira didática então toda vez que a gente vai fazer a gente pega eu falo vou perguntar isso isso e isso e ela vai e se prepara então se ela precisa se preparar você imagina sim mas amiga você ensaia o seu show com certeza essas músicas é trabalho gente então assim eu acho que tem muito essa coisa do Instagram ou da televisão você chega lá preparado e aí de jeito nenhum eu quero que alguém me assista falando sobre isso nessa live e pense ai nossa ela aprendeu tudo isso quando ela tinha 15 anos e eu não aprendi então agora não tem mais chance para mim não é não gente eu estou lá sentada estudando lendo livro aprendendo todo dia tem coisa que eu não sei hoje eu estava com uma das minhas assistentes que trabalham comigo e eu falei assim o mínimo de 8 deputados e o máximo de 80 ela falou 70 porque eu virei uma pessoa burra por causa disso claro que não eu errei está tudo bem é assim que a gente vai estamos todo mundo aprendendo então quando a gente parar quando a gente começar a ser um pouquinho mais humilde e parar de fazer essa coisa que eu acho que a discussão política está muito permeada por essa arrogância sabe a pessoa fala aconteceu depois que a gente divulgou a live umas pessoas disseram para mim por que você vai discutir política com a Anitta eu falei porque eu não discutiria por que você não pode fazer teve gente que pensou isso aí e não se deu muito bem já por que você por que você não pode discutir a medida provisória a emenda do Felipe Carreiras que inclusive depois de ter falado algumas coisas para você na live mudou e retirou ali a emenda por que não você é cidadã a proposta dele te afeta e você tem legitimidade para cobrá-lo todo mundo tem então quem não quem não entende uma vírgula de política ainda é povo brasileiro e tem direito de discutir eu claro sugiro que a gente se aperfeiçoe que a gente estude para a gente discutir cada vez melhor e não ser manobrado mas a pessoa não pode chegar para você e falar que você não tem o direito de discutir aquilo porque você não tem uma formação boa ou porque você não aprendeu aquilo na escola o que é isso? a gente está falando então que só quem é da elite tem o direito de decidir os rumos do país? não, não gente não só a gente tem o direito de discutir como que eu quero que todo mundo comece a cobrar os políticos para que eles falem fácil eu sou o povo brasileiro o povo brasileiro não entende esse vocabulário traduzam para nós expliquem o que vocês estão fazendo quando você apresenta uma emenda uma medida provisória você explique na justificativa o que você está fazendo porque você me deve satisfação o deputado federal o deputado estadual o vereador o presidente o governador o prefeito está todo mundo exercendo uma função pública um mandato que foi conferido por nós e eles nos devem satisfação esse é o ponto fundamental bom, gente eu vou deixar a live salva aqui vamos marcar já semana que vem então, amiga para a gente falar sobre esses assuntos que eu preciso saber eu e todo mundo eu acho que a galera está curtindo muito ter esse conhecimento acessível de maneira fácil de fácil compreensão para a gente conseguir qualquer pessoa conseguir entender eu vou deixar salvo que é só assistir mais vezes e se alguma parte você se perdeu volta o pedacinho entende de novo a Gabi faz vários vídeos só que ela fala alguns é uma coisa que eu tento entender eu acabo às vezes me perdendo mas é só comentar nos negócios falando que não entendeu que eu mudo porque às vezes eu acho que eu estou falando fácil você sabe eu não entendo nada e assim eu sou muito iniciante nesse assunto ainda então eu acho que tem que ir parte por parte desde o iniciozinho para a galera entendendo passo um passo dois passo três e aí a gente vai levando então na próxima aula com o Gabi a gente vai saber entender o que é direita o que é esquerda o que é o comunismo o que é o fascismo e entender já falei para ela que seria sobre isso então eu já sei que não é uma coisa só é super complexo então a gente decidiu é melhor ter uma hora só gente porque tem gente que depois de uma hora eu sou uma não consegue mais captar tanta informação na cabeça então a gente fica com essa uma hora deixa salvo recapitula assiste aí na semana que vem a gente já volta falando dessas coisas tá amiga agora eu e Gabi a gente vai assistir um pagodão na TV nossa gente brinque meu sonho te amo muito muito obrigada eu também te amo obrigada a você muita saudade eu estou com muita saudade você jura por Deus que depois que a gente acabar estou fazendo uma tem que acabar a minha vida a gente vai fazer a gente vai fazer eu arrumei um jeito de fazer uma fogueira mara aqui vai ser tão legal nossa na festa junina do ano passado amiga eu colei lembra todos os lacinhos do meu vestido levei decoração pra casa inteira foi a mais bonita a caipira mais eu colei lacinho por lacinho no meu vestido meu Deus até isso tchau gente a live vai ficar salva aqui semana que vem a gente continua tchau beijo tchau 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 tchau